E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu tô aqui ó, com os meus amigos, aqui na piscina da casa E galera, hoje a gente tá aqui pra fazer uma batalha de casal, isso mesmo, uma batalha de casal Já avisei que vai dar merda isso Cês tão vendo aqui que tá a Karen e a Bruna aqui com a gente e o Eduardo também E o que é que eu quero fazer hoje? Como vai ser uma batalha de casal, a gente vai formar duas duplas Pode sair eu e a Karen ou eu e a Bruna Ou você e a Karen ou você e a Bruna, entendeu? Não pode sair vocês dois juntos? Não, 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 não Vai ser uma batalha de casal hoje, entendeu? E eu só não sei qual que vai ser a dupla, qual que vai ser o casal A gente pode escolher aqui no Pô, no 2, 1, 1 Ou se vocês preferirem, a gente escolhe no Grito, cês que sabem Então vamos no 2, 1 Vai ter que ser no 2, 1 Bom, vamos começar aqui então Quem que vai aqui no 2, 1? Todo mundo junto Cê nunca jogou 2, 1 Cê tem que sair igual, né? Cê parece burro Faz tempo, galera, que eu não jogo 2, 1 Cê diz que eu tô meio perdido É sério, faz tempo que eu não jogo 2, 1 Faz muito tempo, faz mês já Então vai, ó Vamos escolher aqui as duplas Vamos ver quem vai ser os casais Se sair igual, cês já sabem Cês conhecem 2 ou 1, né? Se sair igual eu e a Karen, eu e a Karen Se sair igual eu e a Bruna, eu e a Bruna Vamos lá? Vamos então, vamos, meu Deus 2 ou 1 Deixa, mas todo mundo foi 2 2 ou 1 2 ou 1 1 Meu Deus Nossa, tá difícil, hein, mãe? Aí, ó, pronto Finalmente, 3 anos depois Eu e a Karen, Karen Nós é o casalzão hoje Casalzão 10x10 que a gente vai ganhar aqui, tá ligado? A gente tem que ganhar, hein Cês tão prontos? Claro que não Pra perder, né? Porque vocês iam perder, cê tá ligado? Que a gente vai ganhar, que a gente não é foda, entendeu? Ah, é É, ó Primeiro desafio aqui dessa batalha Vai funcionar da seguinte forma Vai ser o desafio na boia Cês sabem como que funciona o desafio na boia? Nunca nem vi Temos aqui essa boia E, não sei se vocês sabem, mas Subir nessa boia dentro da água não é tão fácil Assim é fácil Assim é de boa Mas Pra subir de assim Demora um tempo E vai funcionar assim O cronômetro vai rodar E cada dupla vai ter que Um subir na boia e descer E o outro subir e descer Vai ser contado o tempo E o casal que tiver o menor tempo Leva o ponto Entenderam ou não? Entendi Entendi Vou pegar o cronômetro Os dois vai começar Por que que nós vai começar? É, tanto faz Um do jeito do outro vai ter que ir, não vai? Então você começa Vai ter que fazer dois um de novo Vou pegar o cronômetro O cronômetro tá na mão E aí, casal, vocês estão prontos? Bora Vocês estão prontos? O casal tá dividindo Já não entra na água, já, então Já vai dando mergulho Porque o vídeo hoje é da piscina E você também, Eduardo Você não entra lá também, Eduardo? É, é disso que eu tô falando Cronômetro na mão E a Karen tá aqui Vocês estão prontos? Estão prontos mesmo? Claro Ó, posso mandar o cronômetro rodar aqui? Ó, no um, dois, três e já Vamos ver quanto tempo vai demorar Nossa, velho Vai que agora é vez da Bruna Foi? 15 segundos eles demoraram 15 segundos e 45 milésimos Foi o tempo que eles demoraram E aí, Karen? Eu não sei não, mãe Porque eles foram muito rápidos Eu não esperava isso É, eu também achei que eles iam mais devagarzinho Eu achei que ia demorar Eu tava até aqui Mas não é assim não, Karen Ah, é agora Às vezes na vida A gente tem que ser rápido Porque senão o inimigo vence Entendi Então vamos lá pra não ganhar dos inimigos Vamos Fazer em 10 10 segundos? Não sei não, hein, mano Eles subiram rápido ali Mas vamos tentar, né Vamos ver se vai dar certo Lujaro, a hora que você parar que pode ir Vai, Du 1, 2, 3 e foi Vai, Karen Vai, Karen Desce, 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 desce Quanto que foi? 20 segundos Deixa eu ver 25 segundos 25 e 47 Eu falei Ué, 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 hein Quanto segundos? 25 e 47 25 segundos? Meu Deus do céu Vai perder o fim, né É assim, Karen É verdade Ó, o primeiro A gente pode ter perdido, Karen Mas o segundo A gente vai ganhar O segundo vai funcionar da seguinte forma O menino Vai mergulhar E vai voltar Ele vai até aquela parte, ó Semi rasa Tá vendo aquela parte semi rasa ali, gente? O Eduardo No caso, eu começo Ou o Eduardo começa A gente vai até aquele lado E volta Na hora que ele voltar A menina vai até lá E vai voltar E na hora que ela voltar aqui Que vai parar o cronômetro Vocês entenderam? Esse a gente ganha Eu tenho certeza Vamos ver, Karen Nossa, minha estima Eu não sei por que Que vocês estão com tanta certeza Que vocês vão ganhar, sabe? Eu não tô entendendo Vamos ver Eu só quero ver Você acha que vai dar? Não vai dar Agora, ó Pra vocês não falar que a gente é ruim Começa nós dois Pode ser, Karen? Pode A gente vai começar Já estou em posição Já tô no jeito No céu já, Bruninha No céu já, Bruninha Cara, você fica esperto Pra eu voltar Vai Um Dois Três E já Vai, cara, vai Vai, cara, vai Vai, cara, vai Vai, cara, vai Volta, cara Vai, cara Vai devagar Vai devagar Tenta e dois segundos 42? trem 2 segundos. Ai que sofrimento, eu já tô chorando por dentro já, eu sei que eu não vou conseguir. Isso daqui vai ser só na minha ida. Já vou zerar aqui ó, pro nosso concorrente aqui ó, casal concorrente, ver de qual que é deles né, vamos ver. Você quer ir primeiro? Não fi, é o homem que vai primeiro, você não entendeu? Aí Eduardo. Tá pronto Eduardo? Tô pronto. Tá pronto ó. Você se prepara hein Eduardo? Coloca o pé na beiradinha ali, se você quiser pegar em bala. Ah ô louco, eu já tô hoje, eu já sou de rodar. Vai. 1, 2, 3 e já. Nossa, meu filho agora. Meu Deus. Vai Eduardo. Ih, não vai mais pra você não hein. É difícil hein. Opa filho. Já corri. Opa. Opa. Vai Bruna, pode palo do Bruna. A Bruna. Opa. Opa. Vai Bruna. Vai Bruna. Vai Bruna. Agora você volta. Agora eu volto. Ah, quero. Tô comendo lá. Consegue hein. Vem Bruna, vem Bruna, vem Bruna, vem Bruna, vem Bruna. Vem Bruna, vem Bruna. Vem Bruna. Vem Bruna. Divide não, vai. Vamo, 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 vamo. Aí. Ai, Chica. Parou. 1 minuto e 18. Ah, foi bem. É que a gente vai ganhar essa. Ganha essa moleque, mas é foda. Ai, mas que eu tô morrendo. Meia hora depois hein. Preciso, vamos fazer a academia. Não quero. Odeio. Não precisa tanto fôlego, velho. Nossa, mãe. A academia é pro resto do ano. Fazer uns anos de academia. Ai, meu Deus. Ai, não. A água é pior. Eu prefiro puxar. O que você achou? Morreu. Morreu, Eli. Vai infartar daqui a pouco. Dez anos de academia, perdeu cinco aqui na piscina agora. Ó, o negócio é o seguinte. Nós empatou, tá ligado? Tá todo mundo empatado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra vocês aqui do canal. Falar o que vocês acham. Se a gente deve fazer a grande final. Porque, mano, tá todo mundo muito cansado aqui. Tá muito cansado mesmo. Eduardo não tá aguentando nem com ele. A Bruna tá passando vergonha. Faz tanta academia e ficou cansadinha com a piscina. Claro, né, meu filho? Eu não sei nadar. Aí eu toco o sentimento dela. Não pode falar isso, né? É maromba. Eu não falo nada. Nossa, não, Mike. Deixa você. Já toma guarda. Ó, tá empatado nós dois. Não, Mike. Bora, ó. Que coisa, que graça. Que graça. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui no comentário. Porque é muito importante. Pra gente saber se a gente deve fazer a grande final ou não. Porque, igual eu falei, tá todo mundo cansado. Tá todo mundo morrendo aqui, mofo. Então, galera. Só depende de vocês pra gente fazer esse desempate. Vamos colocar uma meta aqui de 50 mil likes nesse vídeo. Beleza? Bom, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Segue geral lá. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.